Nunca te vi, sempre te amei, vivo da promessa de encontrar você Nunca te vi, sempre te amei, peco na incerteza disto acontecer Fico sempre na espera desse novo amanhã que nunca chegou Morro e vivo na demora desse novo amanhã que nunca chegou Nunca chegou, não chega não Quando chegar, ainda estaria aqui a esperar Não é pra ganhar o céu, até a pouco perder a terra Não é pra sair do seu papel, não A luz que acende no céu, toda a paz da minha guerra Não é pra sair do seu papel, não Nunca te vi, sempre te amei, vivo da promessa de encontrar você Nunca te vi, sempre te amei, peco na incerteza disto acontecer Fico sempre na espera desse novo amanhã que nunca chegou Morro e vivo na demora desse novo amanhã que nunca chegou Nunca chegou, não chega não Nunca chegou, não chega não Nunca te vi, sempre te amei Nunca te vi, sempre te amei Nunca te vi, sempre te amei Nunca te vi, sempre te amei